Porque dançar a dois é muito bom! Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu não lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem Viu essa peito no fundo do peito Verso que o sujeito não pode aguentar Essa peito aumenta meu desejo E eu não vejo a hora que ele vá Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Eu sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Eu sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu não lembro Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Verso que o sujeito não pode aguentar Se apetar no fundo do peito Verso que o sujeito não pode aguentar Se apetar no fundo do desejo Eu não vejo a hora que ele vá O que é dançar a dois é muito bom!